Até fomos ao mercado, hoje fomos ao mercado, estamos fazendo compras e lendo o rótulo. Sabe, leitura de rótulo é uma coisa importante. O que você coloca na sua mesa faz toda a diferença na qualidade de vida que você tem. Não sei se vocês conhecem, mas tem um ditado que diz assim, diga-me o que tu comes e eu te direi quem tu és. Então, faz todo sentido. Isso é uma realidade, porque nós vimos no sábado passado que é aquilo que a gente coloca na mesa, interfere no funcionamento intestinal. Isso já determina muito de quem nós somos, sim ou não? Sim. Mas hoje eu quero falar de um aspecto interessante. Nós vamos falar a respeito de frequência de refeições. É um aspecto só da questão alimentar. Na minha próxima vinda aqui... Não, vai ser na segunda. Isso vai ser na próxima mesmo. Eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu considero muito importante. porque toda mudança de padrão alimentar, ela começa aonde? Ela começa aonde? Aonde que você vence a batalha? No supermercado. No supermercado. E aí nós vamos conversar sobre um assunto que eu dei o nome de compras racionais. Porque geralmente a nossa compra não é racional. Ela é? Emocional. Emocional. A gente compra por emoções. E eu vou passar dez passos para vocês fazerem compras racionais. Algumas ele já sabe. Mas eu não contei. Que fazia parte de uma palestra. Um treinamento que eu estou fazendo lá. Estamos fazendo compras racionais. Fomos com a Keila ontem. Hoje fomos com as duas e levamos o Diego. E uma das regras, você não sabe, mas uma das dez é levar os filhos. Para você fazer uma compra racional, você precisa levar o teu filho. Ah, você está louco? Eu vou passar uma vergonha. Claro que não. É lá que você faz educação nutricional com o teu filho. E se você não fizer a TV, vai fazer. Então é lá que a gente faz. E hoje foi legal. Porque ele ficava pedindo algumas coisas. A gente foi dizendo não. Tivemos oportunidade de conversar sobre o assunto. É lá que você vai conscientizar o teu filho de uma alimentação saudável. É lá que começa a mudança do padrão. Eu não contei antes porque eu queria revelar agora. Foi tudo bolado. Ele não convidou. Fui eu que convidei o Diego. Falei, vamos Diego, vamos insistir e tal. Fui tudo esquematizado. Sabia de tudo já. E compras racionais é um negócio fundamental. Só que muitas vezes o que a gente compra tem feito com que isso aqui vire um problema na nossa vida. Quando nós falamos sobre frequência de refeições, nós vamos ter um assunto que vai gerar um conflito entre ciência moderna e fisiologia. Entre o padrão de comportamento dos nossos avós, que provavelmente seja bem diferente do que tem sido preconizado hoje com relação a uma alimentação saudável. Vamos conversar sobre esse assunto e, para isso, eu preciso começar contando uma história. Quero contar uma história para vocês. Preste atenção nessa história. O meu avô, materno, pai da minha mãe, o meu avô chamava Pedro, ele não teve possibilidade de estudar e se formar numa graduação acadêmica, mas ele teve a formação da vida. E eu aprendi muito com o meu avô. Aprendi muito. O meu avô era uma pessoa que tinha uma linguagem simples, de uma pessoa que viveu na roça, mas de uma sabedoria ímpar. Um dia, eu cheguei em casa falando para a minha mãe que eu tinha assistido futebol com o meu avô. Ela falou, o que é isso? O que é futebol? É futebol. Aí eu falei, como futebol, mãe? O avô fala futebol. E ela falou assim, o seu avô não sabe falar direito. E ela falou, que jogo você assistiu? Eu falei, Brasil e Chico-Slováquia. Era assim que ele falava. Checo-Slováquia era Chico-Slováquia. Mas eu sinto uma saudade dele. Aprendi tanto com o meu avô. E uma das grandes lições que o meu avô me ensinou foi a respeito desse assunto que nós vamos conversar. O meu avô, ele foi administrador de fazenda durante toda a vida dele. E ele era um bom administrador de fazendas. E um dia eu estava conversando com ele porque eu fazia faculdade de zootecnia na época. E eu saí do meu quarto, passei pelas duas salas da casa e fui à cozinha buscar alguma coisa na geladeira para comer. E quando eu estava voltando, meu avô, que estava sentado num sofá na sala, olhou para mim e disse assim, engraçado? Eu olhei para ele e falei, o que é engraçado, avô? Ele falou, já é a terceira vez que você vai buscar alguma coisa para comer agora à tarde, depois do almoço. Eu olhei para ele e falei, mas que graça que tem nisso? Aí ele falou, olha, quando eu era administrador de fazendas, eu tinha vários funcionários que trabalhavam para mim. Os meus funcionários tomavam um bom café da manhã, que hoje nós chamamos de desjejum, que é sair de um jejum. Desjejum quer dizer sair de um jejum. E ele falou, meus funcionários comiam bem antes de ir para a roça. E eles trabalhavam no cabo da enxada. Pesado o trabalho. E por volta de 11 horas da manhã, eles paravam para comer novamente. E aí eles comiam um grande volume de comida. E eles comiam numa bacia. E voltavam, depois de uma hora, a trabalhar novamente. E trabalhavam até o sol se pôr. E não comiam mais nada. Depois chegavam em casa, jantavam e iam dormir. E eu não consigo entender como é que vocês, num trabalho leve, num estudo de vocês, ele chamava o computador de máquina do mal. Aí ele falou assim, vocês ficam o dia inteiro na frente daquela máquina do mal e ficam comendo o tempo inteiro? Aquilo me levou a refletir. Eu sempre fui uma pessoa de refletir muito. Eu contei para vocês a história do meu professor de química, não contei? Do professor Fantucci, que começou a ensinar, acho que eu contei, hein? Que ele começou a ensinar a matéria errada no primeiro dia de aula para fazer uma revisão com a gente. Contei, não contei, Tom? O Tom lembra, hein? Contei. Isso, isso aí. Eu e meu amigo falamos para ele e aí ele deu uma das grandes lições de vida que eu recebi. Quando esse professor virou e perguntou quem tinha dito que ele estava fazendo a revisão errada, e eu tremi na base e falei, agora ferrou, né? Devia ter ficado quieto. E aí tanto eu quanto o Christian dissemos que fomos nós e aí o professor disse, parabéns. Como assim parabéns? O senhor está ensinando errado e a gente recebeu parabéns por quê? Ele falou, porque vocês precisam duvidar, vocês não podem acreditar em tudo que eu digo, vocês precisam desenvolver o senso crítico de analisar as coisas. Só que isso aconteceu com 14 anos. E depois, quando eu tive a história do meu avô falando isso, eu fui analisar, assim como a do meu primo quando ele disse que caminhar engorda. E eu tirei grandes lições, tanto da frase do meu avô quanto do meu primo do caminhar engorda. Então, eu fui analisar. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Realmente, como é que uma pessoa que trabalha na roça, no pesado, é pesado, hein? Trabalho na roça não é fácil. Os caras comiam três vezes ao dia. Hoje a gente muitas vezes tem um trabalho muito mais leve do que aquele trabalho que se tinha na roça e precisa ficar comendo a cada duas, três horas. não é um conflito, um choque a gente começar a analisar, poxa, como é que os caras trabalhavam no pesado e aguentavam? Como é que hoje, no leve, a gente não aguenta? Tem alguma coisa errada? E será que tem alguma coisa errada? Sim ou não? Tem. E é sobre isso que eu quero conversar com você. O que está errado? O que fizeram para que nós tivéssemos muitas vezes uma necessidade de comer várias vezes ao dia? Eu aprendi muito naquela conversa com o meu avô. E aí, então, nós precisamos conversar sobre alguns tópicos para sair daqui com uma conclusão. Se é bom ou não comer várias vezes ao dia. Para isso, precisamos conversar sobre esses tópicos aí. Temos que falar sobre digestão, só que eu vou falar brevemente com vocês sobre digestão, porque quando eu dava aula de digestão, dentro da disciplina de fisiologia, só a disciplina compreendida ali do processo da digestão gasta dez horas. Gastamos dez horas para falar sobre digestão. Vocês estão afim? Terminamos amanhã na hora do culto. Mais uma semana aí, pois é. Já viu? Sugestão. Agora, a digestão é uma coisa extremamente importante, mas eu vou destacar alguns pequenos aspectos da digestão para poder embasar o assunto que nós vamos conversar hoje. Vamos falar sobre esvaziamento gástrico, ou seja, o tempo que leva para você fazer o esvaziamento do seu estômago depois de uma refeição. Vamos falar sobre o fracionamento das refeições, segundo a ciência, como que eles entendem e como eles dizem que deve ser feito. Vamos falar sobre o efeito térmico dos alimentos, porque essa é a maior justificativa utilizada pelos profissionais para dizer que você precisa comer várias vezes ao dia. Porque eles dizem assim, todas as vezes que você come, você aumenta o seu gasto calórico e isso favorece a redução de peso. Será? Vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre perdas de nutrientes e o controle da fome. Ou seja, será que o processo de industrialização do alimento promoveu perdas tal que pode interferir no tempo de saciedade do alimento? Quanto tempo eu vou ficar sem sentir fome? Também sobre metabolismo energético e curva glicêmica. Por isso eu pedi para vocês chegarem cedo. Bom, onde começa a digestão? Na boca. O que eu tenho na boca que inicia o processo da digestão? Saliva e dentes. Muito bem. Saliva e dentes. Os dentes servem para reduzir o tamanho da partícula do alimento. Ok? Estou mastigando. A partícula está ficando menor. e isso já faz com que eu inicie o processo da digestão reduzindo o tamanho da partícula. Mas também tem uma particularidade enquanto mastigo dou chance do alimento se misturar com a saliva. E aí então nós começamos o processo da digestão. Mas tem gente que não come. Engole. E aí já começa a gerar prejuízos. Por quê? Porque se tem dente e tem saliva tem papel importante. Eu estava comportando numas férias junto com um amigo nós fazíamos palestras em empresa estávamos comportando em Londrina no Paraná e todos os dias pela manhã nós íamos numa padaria e indo nessa padaria nós comíamos dois lanches naturais meio natural entre aspas assim sabe tem mais natural no nome do que propriamente no lanche não é? E bebíamos ali também um suco de laranja todos os dias esse era o nosso padrão de alimentação nessa padaria pela manhã e esse meu amigo comia muito rápido muito rápido enquanto eu comia um lanche ele terminava de comer o segundo e um dia eu perguntei para ele assim quando você sente dor de dente você vai no dentista ou no gastro? como assim no gastro? você está louco? como assim no gastro? gastro mexe com o estômago eu falei eu sei ele falou então que pergunta é essa sua sem pé sem cabeça? eu falei não é porque eu acho que você tem dentes na boca para sorrir e no estômago para mastigar a comida porque você engole você não mastiga a comida e aí ele me disse assim eu trabalhei em banco eu falei olha a tua resposta e ele disse o que tem a ver minha resposta? você trabalhou isso é passado você não trabalha mais você não tem mais 10, 15 minutos de intervalo para comer agora você tem a possibilidade de comer devagar e aí ele me disse assim foi um hábito que eu adquiri eu falei olha a tua resposta ele falou o que tem a minha resposta? eu falei foi um hábito que você adquiriu então? perde esse hábito elimina esse mau hábito da tua vida e aí ele falou é muito difícil e eu falei para ele assim eu vou te ensinar a comer devagar ele pegou e fez bem assim mais um que vai tentar e não vai conseguir eu falei a partir de amanhã eu começo a te ensinar a comer devagar isso foi no de jejum ele ficou o dia inteiro me enchendo o saco porque ele queria saber o que você vai fazer amanhã para eu comer devagar eu falei eu não disse que amanhã? então para de perguntar amanhã eu te explico amanhã eu falo o que eu vou fazer eu não podia falar porque eu não tinha pensado em nada ainda estava matutando estava bolando alguma coisa para dizer mas antes de dormir eu tive uma ideia pode dar certo pensei eu amanhã eu coloco em prática e aí então dormimos no outro dia de manhã estávamos onde? na padaria pegamos o nosso lanche natural pegamos o suco de laranja nos sentamos e aí então eu comecei a aplicar a minha técnica para ele comer devagar ele pegou o seu lanche abriu eu peguei o meu abri eu dei a minha primeira mordida no meu lanche ele deu a primeira mordida no lanche dele e antes de mastigar ele levou na boca de novo e eu virei e lasquei ele um tapa na mão pá e joguei o lanche dele voando caiu uns dois metros longe ele que isso cara você está louco? eu falei não eu não falei que eu ia te ensinar a comer devagar ele falou louco mas vai ser na pancada eu falei e pode piorar o que eu entendi pensando eu fiquei o dia inteiro pensando naquilo é que muitas vezes nós nos sentamos para comer só que a nossa cabeça não está ali nossa cabeça está onde? nos problemas no estresse na ansiedade do dia a dia e aí quando nós sentamos à mesa virou uma rotina um hábito levar a comida à boca mas não saboreamos não mastigamos não conversamos durante a refeição fica uma coisa muito fria entenderam? e não é para ser assim a alimentação é um momento sagrado é um momento sagrado é um momento de você sentar-se com amigos com a família seja com quem for mas ter aquele momento agradável de conversa isso é fundamental mas não automático piloto ligado nem mastiga engole tal aí então fiz a primeira tentativa e ele dei aquele tapa e tal levou o lanche à boca de novo mordeu daqui a pouco ele levou a boca de novo sem mastigar e eu levantei a mão opa, peraí peraí calma aí não bate não tirou eu estava tentando tirar ele de onde? do inconsciente e trazê-lo para onde? para o racional isso é fundamental quantos aqui comem rápido se consideram como comedores ligeiros? levanta a mão para mim deixa eu ver tem um bom número se quiserem me contratar eu vou a sua casa te ensinar prometo que dá certo no final do período de coportagem ele já comia igual a mim e não precisou levar mais nenhum tapa a questão é que ele entendeu que ele estava no piloto automático e ele precisava fazer o que? pensar pensar diminuir a nossa carga de estresse quando nos sentamos à mesa é algo importantíssimo e qual a melhor forma de diminuir nossa carga de estresse? senta à mesa respira antes de fazer o que? de comer? não antes de? servir antes de servir respira se serve senta à mesa você está tranquilo e aí você vai comer tranquilo e aí você vai mastigar e aí sim vai começar o processo da digestão na boca porque de outra forma não vai mas o que acontece ali na boca? além dessa redução de partículas através da mastigação você dá a possibilidade do seu alimento se encontrar com a saliva você olhando ali por exemplo você percebe que tem três tipos de glândulas salivares sim ou não? não tem três pares de glândulas salivares mas somente dois tipos dois tipos e três pares não entendi nada olha lá naquela imagem se você olha naquela imagem você percebe que tem duas glândulas salivares na parte inferior e uma na parte superior essa daqui recebe o nome de sublingual essa daqui é submandibular e essa daqui é parótida enquanto você começa a mastigar o alimento quem libera a saliva é a parótida e essas duas estão fazendo o que no momento da refeição? descansando elas não fazem nada elas estão de folga e quem trabalha? parótida por quê? porque o conteúdo liberado pela parótida é diferente do conteúdo liberado por essas outras duas como assim diferente? a parótida libera uma saliva rica em enzima as outras duas liberam saliva sem enzima então que horas que essas duas vão trabalhar? durante o jejum entre as refeições e o que a parótida vai ficar fazendo durante esse período? descansando se preparando para uma nova digestão oh legal quanto tempo ela precisa de repouso para ela estar pronta para uma nova digestão? cinco horas cinco horas e se eu como cada duas está ferrado por quê? porque a saliva liberada por essa glândula parótida ela consegue digerir 40% do amido amido é o carboidrato de reserva dos vegetais ok? se eu como e tem carboidrato o amido vai ser digerido 40% pela parótida e os outros 60% pelo pâncreas e se eu como a cada duas três horas e não dou tempo da parótida ter enzima para a digestão o que vai acontecer com o pâncreas? vai ser sobrecarregado hum interessante e se ele fica sobrecarregado o que acontece com ele? falência falência envelhecimento precoce do órgão hum mas aí tem um aspecto o que é mais importante? porque o pâncreas ele é um órgão que tem funções distintas ele tem uma região dele chamada de região endocrina ou seja endocrina que vai produzir hormônios insulina e glucagon mas ele tem uma outra parte dele chamada de exocrina êxodo na bíblia quer dizer o que? saída saída ou seja a função exocrina do pâncreas quer dizer que ele produz enzimas que são jogadas para fora fora do que? fora do corpo mas joga para o intestino mas o intestino é fora do corpo sabiam disso? enquanto o alimento está na sua boca no seu esôfago no seu estômago no seu intestino ele está fora do corpo entenderam? sim ou não? então todo o trato gastrointestinal é fora do corpo essa luz intestinal do estômago e assim por diante é considerado fora do corpo então o pâncreas tem a função de liberar para fora do corpo ou seja para o trato gastrointestinal enzimas para fazer a digestão do alimento pergunta o que é mais importante? fazer a digestão ou fazer o controle de glicose sanguínea? digestão a digestão é mais importante que o controle de glicose sanguínea por quê? porque se eu não fizer a digestão eu não vou ter alteração da glicose sanguínea? sim ou não? então eu preciso fazer a digestão para que haja alteração da glicose sanguínea e aí sim vem a necessidade de controlar a glicose e se eu começo a comer a cada duas, três horas e começo a sobrecarregar o meu pâncreas para fazer a digestão pode ser que esse pâncreas não consiga cumprir depois a sua função com qual aspecto? controle da glicose porque todos nós somos adaptáveis sabiam disso? se você por exemplo sai dessa região que é uma região a nível do mar e muda para a montanha o que vai acontecer lá com você? lá tem mais oxigênio ou menos? menos se tem menos oxigênio você vai precisar produzir mais o que no seu corpo? hemoglobina porque essa é a proteína que transporta o seu oxigênio dentro da hemoglobina que é uma proteína do tipo quaternária formada por três terciárias unidas uma a outra tem o átomo de ferro que se liga com o oxigênio se você mora numa região que tem muito oxigênio você talvez tenha um nível de hemoglobina mais baixo mas uma pessoa que mora numa região de ar rarefeito com menos oxigênio precisa aumentar a produção de hemoglobina seu corpo está fazendo o que? se adaptando entenderam? o corpo está se adaptando acredito eu acredito eu que o pâncreas também se adapta a essa nova situação sobrecarga de digestão de amido porque a saliva não está cumprindo o papel e então acontece um fenômeno chamado displasia onde células produtoras de hormônio podem começar a produzir enzimas e eu diminuo células produtoras de hormônio diminuindo insulina e interferindo no controle da glicose aumentando o risco de diabetes parece que esse negócio de comer de duas em duas horas não é muito legal não de três em três aspectos interessantes para a gente analisar não cuidado não faça o que estão sugerindo deixe essa glândula descansar por isso você tem essas outras duas para manter a produção de saliva enquanto você não está comendo só você morder sua língua e você vai ver a quantidade de saliva que vai sair e você vai entender vai morder coloca aí no canto da boca mordinha mordeira olha o barulho está vendo olha viu quanto saliva opa produz ou não produz porque você estimulou a sua sublingual a liberar saliva é ela quem mantém a produção de saliva enquanto você está em jejum é ela que faz você babar à noite no travesseiro quase morre afogado eu conheço alguém que é assim mas não vou dizer quem se não me comprometo depois que você deglutiu para onde vai o alimento quantos estômagos tem ali mas tem gente que acha que é ruminante juro para vocês tem gente às vezes que acha que é uma vaca porque ela come e ela pensa opa agora eu mandei para o compartimento 1 que chama retículo daqui 2 horas sai do 1 e vai para o 2 que é o rumen e aí eu libero espaço para comer de novo mais 2 horas sai do 2 que era o rumen e vai para o omazo aí o Duque estava ali no 1 que era o retículo vai para o rumen e libera espaço de novo aí eu posso comer de novo aí mais 2 horas sai do omazo e vai para o abomaso o que estava no rumen vai para o omazo do retículo vai para o rumen e aí eu libero espaço para comer de novo tem gente que acha que é assim tem gente que acha que tem retículo rumen omazo e abomaso mas não tem pelo menos não conheci ninguém até agora que tenha tem uns até que a gente acha que tem porque ele faz igual a vaca na hora de estar comendo chiclete não é? igualzinho ela ruminando então às vezes eu tenho tensão de pensar que alguns tem mas não não tem e se eu estou com meu estômago cheio e como de novo já pararam para pensar? você só tem um eu vou paralisar a digestão do alimento que estava ali sofrendo o processo da digestão paro e aquele que eu cheguei começa a digestão dele quando os dois estiverem iguais faça a digestão dos dois mas enquanto isso aquele alimento da refeição anterior que ficou ali no seu estômago parado estava fazendo o que? fermentando e quando fermenta? gases e quando produz gases o que acontece? expansão da mucosa gástrica se você faz a expansão calma que essa ainda está em cima depois se passar para o lado de baixo aí a coisa complica mas aí você tem a expansão expande na entrada do estômago tem isso daqui está vendo isso daqui? essa região ela é uma região chamada de cárdia e também pode ser chamada de esfíncter esofágico inferior ok? se você tem um esfíncter isso quer dizer que depois que o alimento entrou no seu único estômago ele fecha a válvula fecha e se a válvula fecha é para que não haja a volta do conteúdo gástrico para a região do esófago como é que é o nome disso? refluxo lembra a história do baiano? oxente bichinho estou sofrendo de refluxo ré você engata no seu carro para ir para trás aqui é a mesma coisa o fluxo contrário ok? só que de vez em quando ele fica meio doido ah então quer dizer que quando eu como a cada duas horas eu aumento o risco de sofrer do que? gastrite e refluxo mas eu tenho e fui ao médico e ele disse que eu tenho que comer a cada duas horas no máximo três porque senão meu estômago vai ficar vazio e aí ele vai liberar ácido e vai corroer a mucosa tem gente que já ouviu isso? eu não entendo isso porque quando a gente estuda fisiologia a gente descobre que talvez haja provavelmente cinco causas de uma gastrite causas básicas de uma gastrite primeira delas primeira causa básica mais prevalente H. pylori Helicobacter pylori o nome de uma bactéria que causa gastrite ok? primeira causa segunda causa dispepsia o que é uma dispepsia? dispepsia é quando a pessoa produz pouco pepsinogênio por essas células que ficam na região do corpo chamadas de células gástricas se você tem dispepsia você produz pouco pepsinogênio que vai virar pepsina que inicia o processo da digestão o pepsinogênio depois de convertido em pepsina ele tem o papel de fazer com que a proteína que você ingeriu que tem uma estrutura secundária terciária ou quaternária fique numa estrutura mais simples que permita que depois as células intestinais juntamente com as enzimas pancreáticas termine o processo da digestão mas se você tem dispepsia quer dizer que você não vai conseguir fazer direito esse primeiro processo de deixar a proteína numa condição mais simples e isso vai fazer com que o alimento fique mais tempo no seu estômago e por ele ficar mais tempo no seu estômago você vai continuar tendo a ação do ácido que está sendo liberado para iniciar o processo da digestão e aí sim eu tenho um motivo para sofrer a agressão dessas células e gerar uma gastrite segunda causa então helicobacter pylori segunda dispepsia terceira causa ingestão muito grande de proteína e gordura proteína e gordura são nutrientes de difícil digestão que aumentam o tempo de permanência do alimento no estômago e quanto maior o tempo de permanência do alimento no estômago maior será a fermentação maior será a ação do ácido gastrite ok? três causas quarta causa provável da gastrite quarta causa provável da gastrite é o que? presença de cálculo na vesícula biliar pessoas que tem cálculo biliar tem uma tendência a ter um atraso no esvaziamento gástrico e isso faz com que ela fique com o alimento mais tempo no estômago e aí fica sofrendo o que? fermentação fermentação fica sofrendo fermentação outro problema muitas vezes o consumo do leite o consumo do leite por dois motivos primeiro porque o leite no processo inicial da digestão ele se liga com o ácido liberado pelo teu estômago e é um processo de coagulação que começa a acontecer com o leite que você ingeriu tá? todo mundo que é pai e mãe quando o bebê gorfava você via que aquele leite que era líquido já fica mais o que? um pouquinho mais viscoso já fica meio consistente forma aqueles grumos que a gente tem o costume de chamar não é? então aquilo ali é porque entrou em contato com o ácido então quer dizer que no primeiro momento quando você bebe o leite o ácido se ligando ali algumas pessoas até tem o alívio de gastrite ó tirou com a mão aí daqui 30 minutos devolve com a mão né? por quê? porque a digestão continua se processando e aí depois que ela continua o seu processo ele devolve o ácido clorídrico pro meio mas além de devolver o ácido clorídrico agora tem o tal do ácido lático que foi gerado no processo da digestão agora tem o ácido clorídrico e ácido lático e aí eu gero uma hiper acidez gástrica que também pode levar a gastrite vou colocar mais uma causa presença de alimento no estômago se eu deglutir o alimento o alimento está no estômago o corpo entende que precisa liberar ácido ah, então peraí se o médico manda eu comer a cada duas, três horas eu estou colocando alimento no estômago sim ou não? eu estou estimulando então a produção do quê? mas eu tenho castrite eu tenho que diminuir a produção de ácido então quer dizer que comer a cada duas, três horas não é? não é bom para castrite e aí um dia eu recebi um amigo no consultório ele chegou para mim e disse assim e ele estava acima do peso então na lata eu já imaginei qual era o problema e eu perguntei assim o que eu posso te ajudar a essa ação? aí ele me disse assim faz três anos que eu moro na montanha que eu durmo na montanha como assim três anos que você dorme na montanha? eu não entendi nada não ele falou estou sofrendo de refluxo eu coloquei dois tijolos debaixo da minha cama faz três anos que eu durmo na montanha escorrego toda noite vou parar no sopé da montanha e minha perna já está automática me empurrando de volta e ele falou tem que resolver esse problema estou morrendo eu não quero fazer cirurgia de novo ele tinha passado por uma maré de azar tinha feito acho que três cirurgias em dois anos e aí um médico disse que ele tinha que fazer cirurgia de arnia de ato e ele não queria e aí eu prescrevi para ele comer só três vezes ao dia e aí ele falou assim só vou seguir porque eu sei que você é meu amigo e você não vai me matar porque o médico disse que eu tenho que comer a cada duas, três horas eu falei paga o preço experimenta testa quinze dias depois ele voltou e eu perguntei para ele assim e aí como é que está a gastrite? ou como é que está o refluxo? refluxo? que refluxo? eu falei você está louco? quinze dias atrás você veio aqui reclamando de refluxo? e agora você vem me perguntar que refluxo? sumiu eu falei como assim sumiu? até eu me surpreendi ele falou cara eu comecei a comer só três vezes ao dia e eu não estou sentindo mais nada eu falei eita eu sabia que era bom mas não milagreiro não quatro meses depois ele repetiu endoscopia qual foi o resultado da hernia de ato dele? negativo aí ele levou para o médico o resultado e o médico falou olha mas veja bem ainda tem algumas celulazinhas aqui ele falou doutor para de arranjar doença onde não tem tratei três anos com o senhor dormi na montanha esses três anos fui tratar com um amigo nutricionista em quinze dias resolvi meu problema em quatro meses revertei minha doença e o senhor está querendo arranjar doença? ele ficou bravo ficou bravo eu não estou querendo ser melhor do que ninguém eu só quero dizer que precisamos aprender a respeitar a nossa fisiologia entender? fisiologia respeite o que o seu corpo fala com você nós somos surdos fisiológicos lembra que eu falei? vamos ficando teimosos e paramos de ouvir o que o corpo tem a falar? precisamos voltar a dar atenção para o que o nosso corpo fala aí tem muita gente que fala assim ah, meu estômago roncou então isso quer dizer que é hora de comer? de novo quando o seu estômago ronca você está com fome? sim ou não? sim ou não? sim ou não? não claro que não fome não é mensurada ou percebida pelo estômago roncar fome é quando você começa a sentir tontura quando você está com a sua glicose baixando hipoglicemia suor frio isso é fome ninguém come por fome aqui a gente come para não sentir fome perceberam? era igual a história que eu falei ontem beber água para não sentir sede com a comida a gente faz isso a gente come antes de sentir fome mas quando você escuta o seu estômago roncar nossa preciso comer o que tem dentro do seu estômago quando ele está roncando? não tem nada minha mão está com fome pastor disse tem gases e os movimentos peristálticos de contração da musculatura movimentam os gases e isso gera o barulho chamado de bulhas gástricas isso não é fome isso é o seu estômago soltando rojão e comemorando porque ficou vazio tem pessoas aqui que faz tempo que o estômago não solta rojão tem pessoas aqui que comem muitas vezes antes dele fazer a festa e não estão dando tempo de descanso lembra que quem não descansa envelhece? lembra que a gente falou isso sobre sono? o que vocês acham de um estômago que trabalha 24 horas por dia? cara, três turnos pô, dá um tempo pra ele deixa ele descansar dá intervalo entre as refeições pra que ele tenha tempo de fazer a digestão e descansar um pouco mas não é isso que geralmente a gente faz a gente sobrecarrega agora esse negócio de sentir fome a cada duas, três horas é real tem gente que sente mesmo mas talvez muito da fome que a gente sente é por causa disso aqui olha o tipo de alimento olha a carinha do intestino dessa pessoa aqui que come esse alimentinho bonitinho não? ó e aqui? ó uau que diferença por que existe essa diferença? porque uma alimentação é pobre em fibra e quando o teu intestino fica nessa condição aqui você perde muito nutriente muitas vitaminas e minerais que deveriam ser absorvidas não são e sem vitaminas e minerais o teu corpo entende muitas vezes que você não comeu e aí ele gera o que? fome só que a glicose foi absorvida vai gerar gordura porém você está acima do peso e desnutrido sabiam que uma das características normais de uma pessoa acima do peso é a desnutrição? de cada três pessoas no mundo uma sofre de desnutrição de cada três pessoas no mundo uma tem desnutrição e a maioria dos desnutridos são os obesos parece incoerente não? mas é por causa disso aqui ó porque esse intestino não tem condições de fazer a absorção de muitas vitaminas e minerais e aí nessa condição sem as vitaminas o corpo entende que você não comeu e ele vai gerar o que? fome então perceba que quando a gente não come os alimentos adequados e não respeita a fisiologia a gente vai ficar sentindo fome quanto tempo? o tempo inteiro agora veja isso aqui baseado no tipo de alimento que eu como isso vai determinar o tempo de esvaziamento gástrico e aí tem uma pesquisa que foi realizada aqui na Califórnia em Loma Linda mais precisamente aonde eles ofereceram esse tipo de alimentação para as pessoas que estavam participando do programa da pesquisa eles ofereceram um ovo cozido duas torradas uma maçã e uma tigela de granola pergunto a vocês essa é a refeição típica do americano? não então é um de jejum já melhorado ok? é um de jejum melhorado mas essa refeição ela é muito rica em gordura? o que vocês acham? sim ou não? não não é por que a pergunta? porque quanto mais gordura tem no alimento que eu ingiro maior é o tempo de permanência desse alimento no estômago então é só uma refeição normal uma refeição que não tem uma quantidade tão grande de gordura assim ok? quanto tempo será que leva para fazer o esvaziamento gástrico dessa refeição aí? quanto tempo será que leva para o meu estômago estar vazio depois que eu como esse tipo de jejum? quatro não é uma refeição rica em gordura e leva quatro horas o que isso quer dizer? que se eu como a cada duas ou três horas eu ainda não terminei e aí eu vou gerar todos os problemas que nós citamos anteriormente entenderam? mas na pesquisa eles ainda fizeram o seguinte eles mantiveram o de jejum original e como orientação três horas depois eles colocaram um lanchinho com duas fatias de pão integral e pasta de amendoim pinabar vou colocar aqui para quem não gostava do pão integral eles colocaram uma tortinha de amendoim com um copinho de leite e agora? quanto tempo será que leva para essa refeição sair do estômago? antes antes ela levava quanto? quatro se eu comer o mesmo breakfast e comer isso daqui no meu lanchinho da manhã um snack ali da manhã o que acontece? essa tragédia aqui você vai terminar de fazer a digestão desse alimento entre seis a nove horas ou seja o que você comeu que sairia do seu estômago se você comeu às seis da manhã sairia às dez da manhã agora vai sair entre meio dia e três da tarde só que aí meio dia você já almoçou e três da tarde já comeu de novo eita por isso que o estômago trabalha 24 horas dá férias pro teu estômago mas pode piorar se você colocar três horinhas depois desse breakfast um chocolatinho ao leite dois bombonzinhos ou então amargo que é saudável olha que desgraça bom, você vai comer o seu desjejum às seis da manhã vai terminar de fazer a digestão do desjejum às sete da noite só que isso aqui eles não comeram mais nada durante o dia e se ele comeu nove da manhã meio dia três da tarde seis da tarde que hora que vai acabar a digestão desse desjejum bens a Deus como dizem depois não sabe porque fica enfesado feia coisa mas aí me leva a perguntar por que então fracionar as refeições se tem tanta evidência já que nós percebemos que é contraditório por que então fracionar as refeições olha como é que eu aprendi lá na faculdade seis da manhã de jejum nove da manhã lanche da manhã doze horas almoço quinze horas lanche da tarde dezoito horas jantar vinte e uma horas ceia isso se você come a cada três horas porque agora a nova onda é você comer a cada duas sete, nove e onze da manhã uma três e cinco da tarde sete e nove da noite oito refeições vocês sabiam que na segunda guerra mundial os alemães estavam cercados pelos países aliados a derrota era iminente sabia que ia acontecer só não sabia quando e então no medo de perder a guerra tomaram uma decisão de aumentar a jornada de trabalho dos funcionários das fábricas bélicas quem trabalhava oito horas passou a trabalhar agora doze horas depois de um determinado período eles foram verificar qual tinha sido o aumento de produção e descobriram que se aumentou realmente a produção mas todas as peças que foram produzidas a mais eram defeituosas não serviam para a guerra na verdade sobrecarregaram os funcionários de trabalho mas não tiveram nenhum tipo de retorno por que? porque eles já estavam trabalhando no seu limite qual é o limite do seu corpo com relação a digestão? três ele não aguenta mais que isso ele não foi adaptado para fazer mais do que três digestões mas aí já que aumentando a jornada de trabalho não deu certo tomar uma decisão de reduzir a jornada que antes era de oito e foi para doze para seis quem ficaria feliz se chegasse segunda-feira no trabalho e o patrão lhe diria o seguinte lhe dirá o seguinte você agora vai começar a trabalhar só seis horas ao dia mas vai ganhar a mesma coisa que você ganhava do que quando você trabalhava às oito ficaria feliz ou não? como é que você acha que ficou aquele povo? e eles trabalharam com mais vontade o que aconteceu? não produziram mais mas não tinham mais peças defeituosas porque o nível de atenção deles ficou maior o que eu quero dizer com isso que menos é mais dê descanso para os seus órgãos dê tempo para ele poder se regenerar após a cada digestão e se preparar para uma outra digestão não sobrecarregue o seu corpo de trabalho descanso é fundamental todos os dias você tem a noite para descansar mas seu estômago está lá trabalhando imagina quem não descansa também mas parecia bonito porque eles diziam para a gente assim veja só que coisa interessante no lanche da manhã ou no desjejum você tem que comer 15% das calorias no lanche da manhã 5% no almoço você tem que comer 30% no lanche da tarde 15% no jantar 30% na ceia 5% e eu falava assim nossa quanta ciência por trás olha como é que definiram tudo bonitinho esquematizado mas aí me lembrei de um ditado popular de manhã comer como um 20% das calorias vai para o rei 35% vai para o mendigo mas que reizinho me churuca esse hein e que mendigo metido come mais que o rei então está errado esse negócio que não está não aí eu fui pesquisar e descobri um artigo feito pela USP que eu achei bem bacana na época o gasto aproximado de calorias pela manhã é de 45% a partir da manhã desde a hora que você acorda até o meio dia você tem um gasto aproximado de 45% das calorias do seu dia quanto você tem que comer então 45% olha que legal na parte da tarde tinha quanto 45% então o que a gente faz pega esse valor calórico e puxa para onde para o jejum aí na parte da tarde olha lá quanto que era o gasto 35% vamos puxar então pro almoço e a noite qual é aproximadamente o gasto e esse aqui escorrega e vem parar aqui e assim a gente deveria dividir a ingestão de calorias nossa durante o dia 45% das calorias que eu vou comer do total de alimentos que eu vou comer durante um dia inteiro deveria comer no de jejum 35% no almoço e apenas 20% no jantar mas é justamente o contrário que acontece as pessoas não comem pela manhã e depois sentem fome mas claro que vai sentir fome você não pagou a conta que você estava devendo seu corpo precisa de 45% e aí você vai e me come 20% vai sustentar? não pensa o seguinte imagina que eu estou devendo para você e você precisa do dinheiro para poder pagar uma conta e aí você me liga de manhã e diz assim oh não esquece é hoje você precisa pagar aquela conta porque eu tenho que até o fim do dia usar esse dinheiro para acertar um outro valor também não ok até meio dia eu te pago meio dia eu não dou nenhum sinal de vida o que você faz? liga para mim oh o que está acontecendo? meio dia cara você não trouxe o dinheiro aqui não é que eu estou meio enrolado aqui mas daqui a pouco eu vou das 6 horas da tarde nem sinal sumir no mundo o que você faz? começa a ligar de minuto em minuto até eu atender e aí quando eu atendo você cobra? não você faz o que? você grita você briga você esperneia pô que sacanagem você sabia que eu tinha que pagar a conta você disse que vinha de manhã não veio falou que vinha tarde não veio e até agora nada eu preciso do dinheiro é isso que o seu corpo faz todas as noites quando você chega do trabalho ele cobra as calorias que você devia para ele de manhã e você não pagou e aí o que que acontece? enche a pança tome então agora e aí ele fala agora eu vou fazer então depósito porque eu não sei quando que ele vai me pagar de novo sacaram qual é a história? assim começa a construção muitas vezes de um ganho de peso pular o de jejum não comer as quantidades de caloria que você precisa de manhã é um crime para o teu corpo você precisa pagar essa conta e é quando você paga essa conta que você vai ter condições de chegar no final do dia que jeito? tranquilo paguei a conta agora eu só preciso comer a quantidade suficiente para a noite como o metabolismo desacelera a noite eu tenho que comer pouco mas tem gente que parece que está despedindo da vida na última refeição cuidado que uma hora dá certo eu sempre ensino uma coisa que por exemplo você mulher se casou com um homem que sabe vocês foram felizes durante um tempo mas agora a relação está meio sabe meio chata não tem muito a agregar só que ele tem um patrimônio considerável dá a janta substanciosa para o cara trata bem cuida para valer dele fala meu bem olha a mesa que eu preparei para você eu te amo aí o cara vai e cai como um patinho come 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 crime perfeito morre de pança cheia achando que a mulher cuidava bem dele entendeu o pior é que tem muita gente que faz o papel dessa mulher consigo mesmo hum cuidado cuidado bom agora uma revelação bombástica comer várias vezes ao dia aumenta o gasto calórico e isso ajuda a emagrecer hum não sei não a pesquisa foi realizada e publicada no jornal britânico de nutrição que é um dos maiores cadernos de nutrição do mundo uma das revistas mais conceituadas do mundo publicaram essa pesquisa a pesquisa se constituiu em oferecer 3 mil calorias para as pessoas comerem durante o dia 3 mil calorias e essas calorias deveriam ser divididas da seguinte forma olha lá dois modelos três refeições e seis refeições ao dia ok três refeições e seis refeições se for três vai ser três de mil se for seis vai ser seis de quinhentos e foi assim que eles dividiram então as calorias no trabalho e aí então o resultado olha que interessante aqui diz assim ó curva de efeito térmico alimentar de duas dietas equicalóricas equicalóricas quer dizer que tem o mesmo valor calórico mas com horários de alimentação distintos de jejum, almoço e jantar de jejum, lanche da manhã almoço, lanche da tarde jantar e ceia ok aqui em azul faz referência as três refeições então eu tenho esse pico bem mais alto quando se come três vezes ao dia quando se come seis vezes ao dia eu tenho seis picos menores mas quando foi observado a quantidade de calorias que o corpo dispendeu para fazer a digestão das três mil calorias o valor foi igual isso quer dizer então que comer várias vezes não acelera o metabolismo não ixi então estão enganando o povo sim desde quando? desde quando que eles sabem isso? desde anteonte? mentira desde do ano de mil novecentos e noventa e sete estamos falando de quantos anos? estamos no trigésimo primeiro ano de engano é isso? não vigésimo primeiro vigésimo primeiro ano de engano 21 anos que estão ensinando coisa errada e tem muita gente acreditando tem muita gente acreditando na história da caronchinha cuidado não existe embasamento científico que prove que você tenha que comer várias vezes ao dia mas existem muitas evidências fisiológicas que mostram que você pode comer no máximo três vezes ao dia respeite o teu corpo aprenda a se respeitar e você vai viver muito melhor com relação a isso mas não acabou ainda porque eu preciso falar desse negócio aqui eu já falei pra vocês o que quer dizer refinado morto e você acha que um alimento que morreu duas vezes vai te oferecer saciedade prolongada olha lá no início pegava o alimento e colocava esse trigo aqui aonde no pilão monjolo monjolo dependendo da região pegava o alimento que você queria descascar e colocava aqui quantos passos pra você poder comer o alimento socar abanar abanar e socar meu avô falava socar abanar socar eram três passos pra que o alimento já estivesse pronto pra você comer caso você quisesse farinha fazia o terceiro se quisesse comer o grão tava pronto era só socar e abanar mas aí veio a indústria e os três passos foram substituídos por 25 silo de matéria-prima silo de descanso peneira separador de gravidade separadora disco despontadora desgeminador imã umectador automático chuveiro moinho de martelos plênish banco de cilindros turbo torara seis uriscova desgregadores silo de armazenagem embolsadora mesa densimétrica cernidor córnico filtro de mangas caminhão caminhão moega balança automática uau terminei consegui falar tudo tem dia que eu não consigo tô com meu pulmão bom hoje vocês acham que precisa tudo isso? sinceramente o que que acontece com o alimento passando por esses 25 passos? 25 pra substituir socar abaná socar sei não hein vai promover umas mudanças muitas perdas quando estávamos acompanhando quando fomos ao médico pro acompanhamento da segunda gestação da minha esposa o médico no dia daquela consulta que era justamente a consulta que a gente havia descoberto a gravidez um mês de gestação a secretária dele havia me assistido na televisão num programa local lá em Maringá na banda local e ela falou pro médico falou ó chegou a sua próxima paciente o marido dela é nutricionista tava na tv agora comentou com ele e eu entrei e aí começamos a conversar Johnny Murata o nome dele e aí ele me disse assim você é nutricionista né eu falei sou por quê? aí ele falou não porque minha secretária assistiu e tal não sei o que eu fiz uma mudança faz um mês lá em casa eu falei que mudança? troquei o arroz branco pelo arroz integral você acha que eu vou perceber diferença na minha saúde? eu falei vai e muito muita diferença fazia um mês no final da gestação da minha esposa perguntei pra ele eu falei e daí doutor continua comendo arroz integral? continuo eu falei e aí como é que tá a gestação do arroz? porque eram nove meses de comendo arroz integral já que ele começou a comer durante o período da gestação da minha esposa lá e eu perguntei como é que tá a gestação do arroz? ele falou você não vai acreditar eu falei eu vou pode falar emagreci sete quilos sem mudar mais nada na minha vida sete quilos em nove meses eu acho um valor considerável aqui seria mais de 14 pounds né parece bom pois é vale a pena ou não? mas eu vou tentar melhorar ainda pra você tomar uma decisão melhor isso aqui é a base da alimentação nossa? pão, macarrão, arroz não é essas coisas que o povo geralmente come? sim ou não? aí come na versão refinada dá muito problema olha só a comparação entre o alimento refinado e integral nos traz algumas informações interessantes estamos falando de arroz refinado é o branco ou integral calorias H da 100 gramas fibras vitamina A E do complexo B minerais sobrecarga do pâncreas produção de insulina formação de gordura produção de cortisol e saciedade vamos comparar os dois nesses aspectos aqui ok? primeiro calorias em 100 gramas arroz branco 126 arroz integral 88 pega o celular aí alguém pra fazer uma conta rápida pra mim 126 menos 88 vai dar 38 38 então multiplica pra mim 30 vezes 9 30 vezes 9 primeiro 270 agora vezes 38 10.260 calorias a menos ele deixou de consumir em nove meses pela troca do barroz branco pelo integral se ele comesse 100 gramas de arroz e se ele comesse 100 gramas no almoço e no jantar mais de 20 mil calorias deixadas de serem ingeridas agora faz outra conta pra mim rapidinho 900 vezes 9 eu sei a conta mas só pra gente garantir 8.100 é a quantidade de calorias do que? 8.100 é a quantidade de calorias que tem em uma lata de óleo de 900 ml isso quer dizer que só a troca do arroz branco pelo integral a cada nove meses ele deixava de consumir a quantidade de calorias maior do que a quantidade de calorias presente em uma lata de 900 ml de óleo vale a pena? só por isso já valeria a pena aprender a comer o arroz integral mas é ruim aprende você acha que pra mim foi fácil? a primeira vez que eu coloquei arroz integral na boca e comecei a mastigar aquele negócio parecia que ia crescendo na boca ia virar um monstro aí eu engoli e falei misericórdia como é que alguém tem coragem de comer um negócio desse? mas eu me lembrei de uma história de Gandhi um dia uma mãe levou o seu filho doente pra Gandhi e conversando ali com Gandhi explicando que a criança vivia doente o tempo inteiro o que a criança deveria fazer ele disse pra que a mãe trouxesse um menino uma semana depois que ele daria a resposta do que ela deveria fazer uma semana depois a mãe faz novamente uma longa peregrinação da sua casa até o local onde estava Gandhi e ele então olha no fundo dos olhos daquele menino e diz assim menino você precisa parar de comer açúcar e a mãe fala poxa se era isso por que você não falou antes uma semana atrás tive que ir embora andar um monte voltar de novo porque uma semana atrás eu comia açúcar que exemplo não? agora está o bonitão aqui querendo que os outros comam arroz integral e não comem e eu precisava aprender não foi fácil no início mas eu aprendi e hoje eu gosto e tive a oportunidade de comer arroz branco depois uma situação viajando de Maringá pra Curitiba pra uma reunião paramos numa churrascaria vegetariano comi muito bem numa churrascaria só que não tinha o arroz integral chegamos tarde que eu tive que comer arroz branco e eu comi aquele negócio eu falei nossa que negócio sem graça como é que eu já comi um negócio desse e gostava antes porque o nosso paladar ele pode ser modificado e isso quer dizer que o que precisa é criar a consciência pra que a gente comece a insistir em comer um alimento mais saudável mas eu vou continuar a comparação pra que vocês realmente concluam que vale a pena essa troca e aí sim nós vamos conseguir comer só três vezes ao dia porque olha só esse alimento branco perdeu quantos por cento da fibra? cem e esse? nada quantos por cento das vitaminas A E do complexo B foi perdido no refinado? noventa e aqui? nada e os minerais quanto perdeu aqui? de setenta a oitenta e aqui? nada eita sobrou nada nesse alimento perdeu tudo só concentrou o amido por isso aumentou a caloria humm interessante porque aqui tem fibra e fibra não é caloria você não absorve lembra? você não ama uma vaca as vacas tem no seu estômago bactérias que fazem a fermentação e a digestão das fibras presente no alimento que é a celulose hemicelulose e lignana eu e você não fazemos a digestão por isso que todo alimento que a gente come passa direto pelo trânsito intestinal de região de absorção mas chega na área de fermentação e aí faz o que lá? humm as bactérias vão fermentar e vai produzir o que? vai produzir o que? gases e aí tem gente que diz assim ah eu comecei comi alimento integral e agora estou produzindo mais gases ué normal você tem bactérias no intestino e tem fibra que chega ali e vai produzir o que? gases mas a produção de gases não é problema o problema é na presença de quem que você vai soltá-los? aí a coisa pode complicar ah né pastor esquece não não o problema não foi eu nem eu nem ele tá é que nós hoje passamos em uma loja e aí de repente um cheiro estranho apareceu e ele sentiu primeiro e aí ele é o tamanho do nariz ele falou né e aí ele pegou e falou assim foi você? eu falei não o que? eu nem sabia mas eu já disse não porque não tinha feito nada tava parado né aí eu falei não aí ele falou então foi ele o vendedor da loja aí eu sentei a hora que eu sentei eu senti o cheiro eu falei ele comeu urubu tava do mal o negócio o alimento refinado o alimento refinado gera sobrecarga de trabalho ou pâncreas olha aí o envelhecimento precoce do órgão aumenta a produção de e insulina transforma carboidrato em que? não já é um açúcar a insulina vai transformar o carboidrato em que? em gordura porque vai colocar esse carboidrato dentro do fígado e vai virar gordura aí nós temos também o que? a gordura sendo formada por causa do aumento da insulina só que olha o que que acontece a insulina tira o açúcar do sangue muito rápido e quando tira o açúcar do sangue muito rápido o tempo de saciedade fica muito curto e se o tempo de saciedade fica muito curto pra você sentir fome você tem que liberar o que? cortisol uau então quer dizer que alimento refinado piora minha ansiedade? quer dizer que alimento refinado piora meu estresse? quer dizer que alimento refinado me prende na depressão? yes sim não te ajuda em? nada só piora e aí? quer me trocar ou não? convenci? mas ainda não acabou mas daqui a pouco acaba por isso que eu falei que era longo mas eu preciso fazer uma lavagem cerebral se eu não terminar a lavagem fica no meio do caminho e aí vai sobrar lixo aí dentro você vai sair daqui acreditando ainda metabolismo energético eu poderia ficar uma semana conversando com vocês sobre essa imagem essa imagem é fantástica não é? sim ou não? olha pra essa imagem olha que coisa espetacular olha a carcaça olha a carcaça olha o combustível olha o combustível aqui pensa em projeto e faz uma manutençãozinha aqui aqui está todo mundo apagando incêndio a coisa está feia isso quer dizer que aquilo que nós alimentamos com aquilo que nós alimentamos no nosso corpo vamos interferir no nosso metabolismo energético e o metabolismo energético pode ser resumido por essa figura aqui parece difícil mas não é não presta atenção aqui comigo metabolismo o que eu fiz? comi assim que eu como o que acontece? a minha glicose vai subir e se a minha glicose sobe eu mando mensagem para o pâncreas estimulando o trabalho das células beta que são responsáveis pela produção da insulina então vamos recapitular comi a glicose do sangue subiu se a glicose do sangue subiu eu mando mensagem para o meu corpo lá para o pâncreas produzir insulina e ela é produzida nas células betas e aí então eu libero a insulina e a insulina vai colocar essa glicose onde? no fígado mas também em todas as demais células do nosso corpo que precisam de energia e aí então a glicose entra aqui e acontece o que? o fígado absorve a glicose e armazena na forma de glicogênio a glicose que você comeu que veio do seu alimento e entra no fígado e produz glicogênio o que é glicogênio? é uma forma de reservar glicose é uma reserva e essa reserva de glicogênio ela dura no nosso corpo de 12 a 24 horas isso quer dizer que eu não preciso comer a cada duas horas porque é engraçado que quando você pega uma pessoa que malha ele diz assim eu não posso passar de duas horas porque senão meu corpo entra em catabolismo que catabolismo é esse? quem só almoçou e não jantou ainda? levanta a mão pra mim eu também eu vou te ensinar a fazer um teste barato pra saber se você está em catabolismo querem aprender ou não? pegue a sua mão esquerda coloque na frente da sua boca solta um bafo cheira tá com cheiro de acetona que você passa na unha pra tirar esmalte? tá com cheiro de acetona? alguém tá? ninguém? ninguém tá em catabolismo ué? é tão rápido assim o teste? é faz isso amanhã de manhã vai comer hoje e você faça amanhã de manhã se quiser chamar alguém pra testar solta o bafo e fala assim tá cheirando a acetona? vomita o outro vai estar talvez não mas é bem provável que esteja por quê? porque eu fui usando a reserva que estava onde? no fígado ah, então quer dizer que se eu ficar oito, dois doze horas até vinte e quatro horas pra algumas pessoas ele não entra em catabolismo não queima proteína não derrete músculo não bom saber disso mas o tempo vai passando o tempo passa e a glicose abaixa aí você manda uma mensagem para as células beta falando opa para de liberar insulina e as células alfas vão estimular a liberação do glucagon que aí vai trabalhar pra quebrar o glicogênio e tentar manter o teu nível de glicose normal mas nesse momento também você vai sentir o quê? fome o ciclo do metabolismo é esse como? libera insulina absorva a glicose glicose baixa libera o glucagon sinto fome como de novo mas se eu como alimento refinado tinha uma informação interessante aqui olha a saciedade do alimento refinado isso quer dizer que aquele metabolismo vai acontecer a cada quanto tempo? duas a três e aqui? cinco ou mais quando eu tiver que comer de novo então o tipo de alimento que eu como que me gera fome? sim ou não? sim e também aquela questão de você não pagar as contas da manhã também é outro problema mas também tinha a questão do intestino que se o seu intestino não absorve vitaminas e minerais você também vai sentir? então perceba que existem várias causas mas existe uma raiz qual é a raiz do problema? in du tria a indústria de alimento é a raiz do problema porque ela modificou a estrutura do alimento que se comia na roça sim ou não? na roça você não comia alimento natural? baná só cabaná agora 25 passos gera fome mas tem uma coisa interessante aqui se você come esse tipo de alimento aqui que não tem fibra o que acontece com o seu trânsito intestinal? nós aprendemos no sábado vai travar para aí você fica enfesado constipação intestinal começa a ficar irritado um monte de coisa mas vamos ficar só no intestino está com constipação intestinal primeiro que você tem que entender que você comeu o alimento refinado de manhã no meio da manhã você teve que comer de novo e aí você dobrou a carga de imposto que a indústria arrecada assim ou não? se você comia três vezes agora você come seis vezes é bem provável que você dobre a carga porque o volume não diminui você continua comendo um volume grande e ainda assim sente fome porque não nutre mas a indústria que antes vendia farinha integral um exemplo era um produto qual a carga tributária? em cima de um produto mas e se eu pego aquela farinha integral e transformo em farelo germe e farinha branca? ó um produto virou três a carga de tributo agora? triplicou aí você vai e sofre de constipação intestinal você vai aonde? no médico uma parte da consulta do médico é imposto? sim ou não? sim tem um sócio majoritário nessa história aí tem alguém que está ganhando bem aí ele te dá o que? para você sair de lá e ir num próximo estabelecimento uma receita e aí você vai na farmácia o produto que você compra você paga imposto em cima dele ou não? sim mas alguém ganhou também o farmacêutico a farmácia mas eles compraram de quem? do fabricante da indústria farmacêutica que quando vendeu para a farmácia a farmácia pagou em cima daquele produto imposto mas a indústria farmacêutica ganhou também e da onde que ela comprou a matéria-prima? hum não sei aí você está lá com a constipação recebeu a indicação para comprar uma lactulona medicamento e você foi à farmácia e comprou lactulona mas você é curioso e resolveu ler a bula e lá na bula da lactulona está escrito assim fonte fibra de cereais o que você foi fazer lá então? você foi lá comprar o que faltou para o seu alimento ser integral aí você percebeu quantas pessoas ganharam por trás disso? sim ou não? quem? perdeu não, você não eu não eu como alimento integral pense bom eu não vou explicar é óbvio que eu não vou explicar isso mas lembra que eu citei em uma das noites para vocês a tal da glicólise que era a quebra da glicose sim ou não? quando você quebra a glicose aqui embaixo tem duas moléculas que vocês não conseguem ler e nem eu consigo ler mas eu sei o que tem o que está escrito piruvato esse piruvato formado a partir da quebra da glicose que entrou lá nesses dez passos chamado glicólise a fase do investimento a fase do pagamento igual eu falei para vocês esses dois piruvatos eles podem tomar dois destinos lembra quando a gente falou de exercício do metabolismo do exercício que poderia ser aeróbico ou anaeróbico aqui está o metabolismo anaeróbico fermentação lática está aqui piruvato piruvato ação da enzima lactato desidrogenase você vai quebrar vai formar lactato só que nesse processo você vai liberar energia liberar energia vai produzir energia só que esse ciclo aqui produz pouca energia então tem muita gente que sente fome o tempo inteiro não é nem só pelo que come é devido a maneira que respira então tem muita gente que sente fome oculta o tempo inteiro porque respira mal tem que ir lá resolver os problemas nasais se você tem desvio de septo adenoide ou aprender a respirar se você não sabe mais porque isso também vai fazer com que você sinta menos fome e quem respira mal então sente mais fome porque aí não tem oxigênio e sem oxigênio você não faz ciclo de Krebs olha o piruvato de novo o piruvato vai entrar aqui ele entra no ciclo vai rodando vai liberando na de H faz de H2 que vai alimentar um outro ciclo que é a cadeia respiratória vai lá na cadeia respiratória olha quem está lá está vendo aqui oxigênio 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 é o oxigênio que confere força que confere energia para que você empurre esses hidrogênios para a região chamada de intermembranas para depois ela volte por essa bomba chamada ATP sintase e produz energia ou seja quem respira mal produz pouca energia e às vezes o problema de sentir fome o tempo inteiro não é nem só pelo que você come é por como você respira é por causa de como você respira e aí entra um aspecto interessante eu preciso então associar para poder comer só três vezes o dia e o que? uma respiração correta qual a melhor forma de aprender a respirar? eu só faço assim por causa do joelho correr fazer exercício andar de bicicleta sei lá qual mas o exercício não anaeróbico exercício aeróbico nesse caso vai fazer com que você tenha oxigênio para alimentar o ciclo oh legal então para comer só três vezes ao dia também é preciso fazer o que? mudar o padrão de alimentação só? não aprender a respirar e fazer exercício porque quando você faz exercício além de você aprender a respirar acontece um negócio impressionante isso aqui e isso aqui acontece dentro de uma organela da toscela chamada mitocôndria isso acontece dentro da mitocôndria oh matriz mitocondrial ou seja a parte interna membrana interna espaço intermembranas membrana externa então tudo daqui para dentro é mitocôndria quando você faz exercício você aumenta o número de mitocôndrias se fazendo exercício eu aumento o número de mitocôndrias eu estou aumentando a quantidade de usinas produtora de energia do meu corpo isso quer dizer que aquela mesma quantidade de comida que eu comia antes eu comendo agora eu vou produzir mais energia com a mesma quantidade de comida isso quer dizer que isso vai me conferir mais energia e eu vou sentir menos fome e aí sim eu consigo comer três vezes ao dia legal ou não? mas ainda não acabou mas está quase acabando prepare-se para as fortes emoções agora fortes emoções índice glicêmico é a velocidade com que o carboidrato presente no teu alimento entra no sangue índice glicêmico quanto mais rápido pior quanto mais rápido pior agora olha que coisa interessante nessa escala que eu vou mostrar para vocês nessa tabela que eu vou mostrar para vocês e esse material vai ficar no computador e quem quiser pegar pode pegar para você relembrar a hora que você quiser para você usar fique à vontade isso é domínio público isso eu preparei para poder ajudar ok? você pode buscar lá depois por quê? porque vocês vão querer tirar foto do próximo quadro então você pode buscar pode pegar pode ter fique à vontade tá? a escala de índice glicêmico aqui vai variar de 1 a 30 para baixo o índice glicêmico 31 a 60 médio 61 a 100 alto ok? 1 a 30 1 a 30 baixo 31 a 60 médio 61 a 100 alto olha onde eu olhar depois você olha onde você quiser tá? mas olha onde eu olhar primeiro arroz eu falei para olhar onde eu estou olhando arroz qual o índice glicêmico? 20 vou tirar porque vocês são curiosos vão ficar olhando os outros pequeno médio ou alto? pequeno é um índice glicêmico baixo pequeno isso quer dizer o quê? que absorve lentamente e vai te conferir o quê? muito tempo de saciedade entenderam para que que presta então o tal do índice glicêmico? quanto menor maior o tempo de saciedade tem gente que vai olhar ali e vai falar chocolate chocolate é bom o índice glicêmico é por causa da gordura isso não quer dizer que seja bom tem um monte de coisa ruim lá não avalie dessa forma não porque senão você vai cair do cavalo bom olha onde eu vou olhar ó última coluna arroz parboelizado qual o índice glicêmico? 38 o que que aconteceu agora? praticamente dobrou então quer dizer que saindo de um arroz integral e comendo um arroz parboelizado o tempo de saciedade caiu para aproximadamente metade ok? mas tudo que é ruim a indústria consegue piorar então vai piorar um pouco mais arroz branco foi para quanto? 55 de 20 para 55 é quase o triplo quase 3 vezes mais isso quer dizer que se eu comia o arroz integral e ficava 6 horas sem sentir fome agora comendo o arroz branco eu vou ficar quanto tempo? umas 2 horas e pouquinho ah 2 e pouco da onde vem esse negócio de comer a cada 2, 3 horas então? tá aí cadê o embasamento científico? nenhum você pode procurar revirar e não vai achar porque não existe embasamento para defender uma coisa que tá na cara que é falcatrua mexeram na estrutura do alimento o que a gente precisa não é comer a cada 2, 3 horas é mudar o padrão de alimentação o que a gente precisa é abandonar os velhos hábitos de comer alimento refinado precisamos comer alimentos integrais ricos em fibras fontes de vitaminas de minerais o trânsito intestinal tem que melhorar preciso fazer exercício tem que aprender a respirar é isso que eu preciso e aí a coisa vai funcionar e aí tem gente que diz ah não eu não consigo comer só 3 vezes porque o meu metabolismo é muito rápido não é não não é não é porque o tipo de alimento que você está comendo e a condição que o seu corpo está funcionando não é favorável para você conseguir produzir a energia suficiente e aí você sente fome a cada 2, 3 horas mas pode piorar arroz arroz instantâneo é a mesma coisa do quinojo lembra do quinojo? pois é a velocidade de absorção é a mesma ó 90 e o misericórdia sabe o que quer dizer isso? que tem uma informação que falta no rótulo desse macarrão instantâneo do arroz instantâneo porque lá está escrito assim instantaneamente pronto qual seria a próxima frase? instantaneamente com fome sustenta? mas se absorve muito rápido vai liberar a produção do que? vai estimular a produção do que? insulina e a insulina vai transformar todo esse carboidrato em que? gordura agora vai virar gordura esse açúcar vai virar gordura porque vai entrar no fígado eita então quer dizer que quanto maior o índice glicêmico mais gordura o alimento forma? é eu não vou mostrar tudo aqui porque você vai ter tempo de olhar com calma depois mas eu quero chamar a atenção para duas coisas o que está escrito aqui? banana pouco madura olha o índice glicêmico dela 31 é bacana não é ruim não é legal porque quando ela fica madura vai para 62 só se for para engordar não tem que comer banana verde tem que comer banana madura mas não muito madura o que seria essa banana muito madura? com a casca dela pintadinha de preto quando tem a casca pintadinha de preto quer dizer que essa banana já tem um índice glicêmico alto e que vai estimular a produção de insulina e que a insulina vai transformar o carboidrato vindo da banana em mas é fruta mas gera gordura banana tem que estar com a casca verde sem pintas pretas ok? casca amarela desculpa opa já estou querendo partir para a banana verde porque aí a banana verde é a biomassa justamente um aspecto interessante é o que eu queria falar disso eu misturei foi tudo acho que já alcançasse está batendo está na hora de encerrar porque tem alguns que já dormiram acordaram e eu vejo tudo não adianta querer me enganar eu sei de tudo o que acontece aqui pois é vocês não veem mas eu vejo ainda mais quando vocês estão dormindo aí vocês não veem nada mas eu continuo vendo a banana com casca amarela sem pintas pretas é a melhor banana mas eu quero destacar mais dois alimentos posso? batata 54 batata doce tudo bem está próximo do arroz branco e tal mas ela é melhor que uma tal de batata inglesa agora complicou junto com o seu hambúrguer vegetariano pastor junto com o seu hambúrguer vegetariano hoje você pediu o que? batata inglesa a sua sim e a minha? a minha era doce guardei a informação para ele aprender agora senão acabava a graça eu ia tirar a batata dele não sabe o que quer dizer isso? que ela não ajuda em nada a pessoa ser magra batata inglesa quando frita o índice glicêmico não é mais 87 é 99 e aí tem um nutricionista muito famoso aqui que eu não sei o nome dele mas ele é famoso é, eu esqueço mas me interessa o que ele fala ele fez uma pesquisa para saber quais eram os dez alimentos mais obesogênicos gênese na bíblia é formação, não é? criação obesogênico então são alimentos que geram obesidade terceiro da lista refrigerante terceiro da lista refrigerante estamos construindo o pódio da maldade ou o pódio da obesidade terceiro refrigerante segundo batata recheada e o primeiro batata frita batata ocupa o primeiro e o segundo posto como sendo os principais alimentos que eu acho mais venenos que geram uma obesidade na população americana vocês conhecem o ditado da batatinha? batatinha quando nasce é, teve uma pessoa que falou certo o resto falou esparrama é espalha a rama esparrama dorme põe a mão no coração olha que coisa linda conhece o novo? não conhece o novo? preste atenção hein batatinha quando nasce tem carboidrato de montão é melhor comer alface do que ficar como um balão essa é boa essa é excelente depois se vocês analisem isso ah, mostra isso aqui olha que legal cornflakes tá meio complicado o cornflakes sem açúcar é o 72 com açúcar 92 eu coloquei em vermelho só pra destacar algumas questões aqui por exemplo é pra você observar depois o pão integral o pão branco tem 72 o pão integral tem 52 a 62 a farinha branca tem 72 ué se for farinha integral vai ser 52 o pão que tem 62 é porque ele não é integral ele é semi-integral 50% da farinha branca 50% da farinha integral então aquele pão que geralmente é vendido no supermercado que o povo fala assim ó, pão integral tô comendo pode ser aqui 62 índice glicêmico alto tome cuidado tá e aí tem o macarrão aqui porque o macarrão também é feito de trigo macarrão integral 36 macarrão branco pasta branca né 51 ok e depois o arroz e a glicose porque todo mundo é comparado a glicose por isso algumas cores só pra destacar alguns aspectos bom preste atenção estamos no final dois slides pra acabar se eu tenho índice glicêmico a partir disso eu consigo construir o que a gente chama de curva glicêmica eu quero muito sua atenção agora estamos no finalzinho se concentra acorda acorda cutuca a pessoa que tá ao seu lado aí vai cutuca faz isso cutuca ela presta atenção fala assim cutuca vamos casal pode cutucar cutuca fala assim presta atenção o que ele vai falar é importante vocês não falaram poxa vocês não tão me ajudando assim de novo cutuca a pessoa que tá ao seu lado presta atenção o que ele vai falar é importante então presta atenção o índice glicêmico me permite construir a curva glicêmica isso aqui é chocante hein é um teste de tolerância oral a glicose você oferece 100 gramas de glicose oral ó administração de 100 gramas de glicose oral e o tempo decorrido tempo zero hora que tomou uma hora depois duas horas depois três quatro cinco seis horas depois ok entenderam essa parte aqui de baixo senhora alguém não entendeu todos entenderam preciso que você entenda aqui embaixo fala o tempo que passou depois que tomou um xarope de glicose ok nessa coluna está falando aqui ó glicose sanguínea miligramas por 100 ml ou miligrama por decilitro de sangue ok 50 100 150 200 250 miligramas por 100 ml de sangue tranquilos o verde é de uma pessoa normal com relação a administração e metabolização da glicose o vermelho trata-se de um diabético temos que estudar em separado cada parte do gráfico então olha aqui comigo aqui estava abaixo de 100 a glicose da pessoa estão vendo isso quer dizer que ela não tem diabetes porque ela amanheceu com a glicose dela abaixo de 100 subiu 120 talvez né é por aí 120 125 depois da refeição e aí então ela libera insulina aqui e a glicose começa a cair três horas depois olhando pra essa bolinha e pra essa bolinha o que vocês conseguem perceber? que elas estão praticamente no mesmo nível eu já medi depois e essa daqui está ligeiramente mais baixo do que essa mas a diferença é muito pequena mas isso quer dizer que aqui a pessoa acordou com o que? fome e aqui ela vai estar com o que? fome porque nós estamos falando de glicose que é o alimento que tem um índice glicêmico mais alto ó sim ok? então todo alimento de índice glicêmico alto tende a ter o mesmo comportamento da glicose agora observe isso quatro horas depois opa agora caiu hein ó está bem mais baixa agora não está? o que eles fizeram aqui com quatro horas? deram alguma coisa para a pessoa comer porque ela estava entrando em hipoglicemia isso quer dizer que esse tipo de alimento de índice glicêmico alto gera fome na pessoa e se prolongar um pouco o tempo ela desmaia hipoglicemia ok? tranquilos ou não? posso ir para o diabético? 150 amanheceu assim a glicose diabético uma hora depois foi para onde? mais de 250 três horas depois perto de 250 e por que que não baixou? porque ele tem diabetes e por ter diabetes quer dizer que ele não tem quantidade suficiente de insulina para fazer a glicose baixar ou porque ele tem alguma causa que impede a ação da insulina que pode ser uma obesidade depósito de gorduras em volta da célula faz com que a insulina não ache o receptor ou talvez possa ser porque ele diminuiu a produção de insulina o pâncreas dele já está partindo para falência e ele é um diabético então isso quer dizer que ele não consegue controlar a glicose dele e três horas depois a glicose está perto de onde? 250 mas aí essa pessoa vai ao médico e muitas vezes recebe a seguinte recomendação você é diabético você tem diabetes você precisa comer a cada três horas sei não vamos lá três horas depois ele come para onde vai a glicemia dele agora? para 350 sim ou não? ela não sobe 100? mais de 100? passou de 350 seis horas depois ela está onde? perto do 350 o que ele faz de novo? come de novo ela vai para onde? 450 acabou a tela não tem mais 450 nove horas depois está perto de onde a glicose dele? 450 da lua foi engraçado e aí são três horas da tarde ele faz o que? come de novo e aí ela vai para onde? 550 e aí ela baixa está perto de 550 ele faz o que? come de novo que é a janta aí vai para 650 mas sabe o que é interessante? eu ouvi várias vezes clientes meus no consultório dizendo o seguinte doutor eu não consigo entender porque de manhã minha glicose está em 150 mas quando eu meço ela depois do jantar dá erro no aparelho porque o aparelho só mede até 600 eu falei você não entende? ele disse não eu mostro isso para ele e faço isso a primeira coisa ele fica vermelho de raiva a segunda coisa ele pensa como é que vai ser a família dele ficar sem o pai porque ele vai estar preso porque ele vai ter cometido um assassinato de quem? a vontade ia matar eu não é mas aí eu lembro para ele assim irai-vos mas não pequês porque a vontade que dá tanto dele quanto minha é ir lá ô meu chapa como é que é o seguinte você mandou o cara comer a cada 3 horas o cara está morrendo e agora? o que a gente vai fazer contigo? bota um saco na cabeça e leva o cara embora e aí nós vamos resolver a parada porque dá vontade de fazer um negócio desse porque é revoltante isso sim ou não? só que um dia fizeram isso com uma pessoa que eu conhecia o meu avô do começo da história recebeu um indicativo que ele deveria comer a cada 3 horas eu fazia faculdade de zootecnia ainda não tinha o conhecimento que tenho e aí meu avô começou a comer a cada 3 horas mas veio uma outra pesquisa e eu vou terminar a história já essa pesquisa foi realizada na República Tcheca essa pesquisa foi realizada na República Tcheca por duas pesquisadoras chamadas do Hanna Kaleova e Teresí Pelicanova parecia latim agora orando em latim eu vi uma matéria num site de notícias brasileiro falando que nesse congresso do diabetes havia sido apresentado esse trabalho e falava do resultado do trabalho eu falava meu Deus eu preciso desse trabalho esse trabalho mostra tudo o que eu falo eu quero esse trabalho mandei uma mensagem para uma professora que dá aula em Loma Linda ali na Califórnia perguntei se ela sabia disso ela disse que não eu falei investiga foi aí no teu país o congresso descobre dá um jeito dá seus pulos mas me arranja esse trabalho e ela ficou encantada quando ouvi a notícia também pensa assim como eu tem alguns doidos que pensam assim e ela mandou um e-mail para a professora que coordenou o trabalho alguns dias depois essa minha amiga respondeu o meu e-mail dizendo assim está em anexo o trabalho que você pediu eu não acreditei ainda mais quando eu abri e eu percebi que a professora tinha mandado o trabalho em Word porque o trabalho tinha sido submetido por uma revista chamada JAMA Journal American Medical Association mas ainda não havia sido publicado a mulher confiou tanto porque ela soube que existia mais gente no mundo que pensava como ela e me enviou o trabalho na íntegra e as tabelas que estão aqui agora foram retiradas não do trabalho da íntegra mas do trabalho que está publicado na internet mas mandou em Word e PowerPoint eu tenho no meu computador se alguém quiser amanhã eu mostro hoje não porque já está tarde mas eu mostro e eu fiquei louco com isso eu falei meu Deus que coisa incrível sabe por que que é uma coisa incrível porque olha só o que diz aqui é uma pesquisa que está comparando você comer 1500 calorias dividido em 6 vezes em 2 vezes não estou falando de 3 refeições agora estou falando de 2 café da manhã e almoço e nada mais até o próximo café da manhã morreu as pessoas não sei vamos ver e o outro comia 6 vezes ao dia e essa primeira parte do gráfico fala a respeito do peso quem está aqui próximo pode confirmar sim ou não wait peso aqui o grupo que comeu 6 vezes chama de A6 reduziu aqui um pouquinho mais de 2 quilos em 45 dias de projeto o grupo que comia duas vezes chamava B2 e reduziu mais peso do que o grupo que comia 6 então isso quer dizer que comer várias vezes ao dia não acelera o metabolismo e nem ajuda a emagrecer quem quer emagrecer tem que fazer o que comer menos vezes e por que que isso se explica porque cada vez que eu como eu libero insulina e toda vez que eu libero insulina eu formo gordura quanto menos vezes ao dia eu liberar insulina menos chance eu tenho de formar gordura a segunda parte fala sobre a questão da quantidade de gordura hepática gordura dentro do fígado e aqui mostra que os dois tiveram redução mas quem teve mais redução o grupo que comia somente duas vezes aqui fala sobre a redução da glicose sanguínea do plasma sanguíneo e aí qual grupo teve mais resultado o grupo que comia duas vezes ali cortou um cantinho mas como você vê a barra de corte aqui ela está bem mais baixa ou seja está aqui olha o tanto que reduziu a glicose a mais no grupo que comia duas vezes aqui fala a respeito da redução do peptídeo C tipo de proteína que você mede processos inflamatórios em qual grupo teve melhor resultado reduzindo a inflamação no grupo que comia duas vezes vou pular de propósito aqui fala sobre hemoglobina glicosilada ou glicada que é um exame que se faz para poder analisar o histórico dos últimos 40 dias do diabético quem teve melhor resultado o que comia duas vezes foi muito próximo mas ainda duas vezes foi melhor aqui fala a respeito do clearance de glicose e aqui se espera que suba quem teve melhor resultado o que comia duas vezes aqui fala a respeito da sensibilidade à insulina ou seja quanto que eu diminuí a resistência para o trabalho da insulina quanto que eu favoreci o trabalho da insulina e isso é o que explica isso porque se eu tive esse tipo de resultado aonde aqui melhorou tudo isso a sensibilidade e a ação da insulina isso quer dizer que isso vai refletir no peso quem foi melhor duas vezes aqui estamos investigando qual foi o dispêndio de energia do organismo para fazer as digestões quem foi mais sobrecarregado seis vezes então quem foi melhor duas vezes porque sobrecarregou menos o corpo duas vezes ganhou em tudo e ainda querem me provar as vezes que tem que comer seis vezes ao dia mas aqui para mim é marcante aqui está falando sobre glucagon o glucagon é o hormônio da fome porque lembra naquela roda onde tinha o metabolismo aparecendo o fígado e o pâncreas liberava insulina quando eu comia liberava glucagon quando a glicose estava baixa ou seja glucagon é o hormônio da fome nesse processo faz gerar fome na verdade o hormônio da fome é a grelina mas o glucagon é quem estimula você a comer quem comia seis vezes ao dia o que aconteceu com o glucagon dele aumentou e o que aconteceu com o glucagon de quem comia duas vezes ao dia despencou isso quer dizer que quanto mais vezes ao dia eu como mais mais fome eu sinto e quanto menos vezes eu como ao dia menos fome eu sinto entenderam mas eu disse para vocês que uma pessoa recebeu uma recomendação de comer seis vezes ao dia e foi o meu avô mas eu não sabia disso o meu avô ele começou a comer seis vezes ao dia por causa dessa orientação que trouxeram para ele ele achava estranho porém um médico disse e ele então seguiu as orientações isso fez com que o meu avô não conseguisse controlar a sua glicose o caso piorou ele precisou fazer ponte de safena porque a glicose dele não baixava e começou a gerar atrito da mesma forma que eu mostrei para vocês durante a semana que acontecia quando a pessoa bebia pouca água esse atrito começou a gerar lesão no vaso sanguíneo essa lesão do vaso sanguíneo fez com que formassem placas de ateromas e ele precisou fazer quatro pontes de safena ele fez as quatro pontes de safena o peito dele foi aberto de cima a baixo levou seis meses para que aquele peito pudesse se fechar e ia uma enfermeira todos os dias em casa amiga da família da igreja que fazia um trabalho voluntário de todos os dias trocar o curativo do meu avô o meu avô se recuperou da cirurgia mas depois eu fui para São Paulo estudar e fazer a faculdade de nutrição comecei em São Paulo mas acabei terminando em Maringá naquele ano que eu estava a minha mãe me ligou um dia dizendo que o meu avô tinha passado mal eu falei o que aconteceu com ele não sei mas o seu avô teve meio que um surto e ele subia no sofá e dizia que eu deveria subir também porque a água estava subindo depois ele subiu novamente no sofá e me convidava para subir dizendo que tinha cobra dentro de casa meu avô teve uma isquemia cerebral o médico constatou isquemia é quando você tem um bloqueio parcial e não chega sangue em uma determinada região do cérebro é um assunto muito grave pode levar à morte mas o meu avô escapou dessa isquemia depois eu voltei para casa e teve um dia que o meu avô se levantou da cama se deitou no sofá e nós começamos a perceber que ele não estava bem e ele parou de falar já não estava conseguindo mais abrir os olhos não estava andando e no final do dia o meu avô já não conseguia se levantar mais do sofá e ir para sua cama uma das coisas mais tristes que ocorreu na minha vida foi aquele momento que eu peguei o meu avô no colo e o conduzi até sua cama a impotência daquele momento de não poder fazer nada me corroía eu não sabia mais o que fazer e também não tinha muito o que fazer naquela situação e aquilo era terrível mas eu não conhecia o que eu conheço hoje meu avô ficou ali na cama sofrendo e começou a gemer cada vez mais alto e precisamos ligar então para o Samu que veio buscou o meu avô e levou para o hospital e fomos eu e minha mãe de carro atrás o meu avô entrou no setor de emergência logo ele foi internado e eu e minha mãe ficamos com ele ali durante um determinado tempo eu imaginava que o meu avô já não movia mais e não conseguia se mover e chegou a hora que acabou o horário de visita eu precisava ir embora e só podia ficar um acompanhante e este seria a minha mãe eu cheguei a minha boca próximo do ouvido do meu avô e disse para ele assim vou eu estou indo embora mas amanhã eu volto e eu quero ver o senhor melhor e eu fui me afastando tirei a mão do seu peito e ele esticou a mão e segurou o meu pulso ele não abriu o olho ele não falou nada mas ele segurou o meu pulso e eu sei o que ele me disse naquela hora não vai fica comigo eu tirei a mão do meu avô de cima do meu pulso coloquei a mão dele sobre o peito dele dei um beijo no meu avô e disse eu volto amanhã o senhor vai estar melhor fui para casa me deitei e não conseguia parar de pensar naquela cena a minha avó já havia falecido alguns anos antes de um infarto fulminante e a gente dedicou todo o amor e toda a atenção para o meu avô três horas da manhã o vizinho que era meu tio abriu o portão da casa dele depois ele abriu o portão da minha casa e eu sabia a notícia que ele trazia naquela noite o meu avô faleceu eu não posso fazer nada com relação a morte do meu avô eu era incompetente naquele momento para ajudá-lo porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho mas eu quero fazer uma pergunta para você qual é a escolha que você vai fazer daqui para frente com relação ao que você coloca na sua mesa quantas vezes ao dia você vai comer daqui para frente depois de termos passado talvez umas duas horas aqui qual é a decisão que você toma nessa noite com relação a colocar em prática os princípios de saúde na sua vida nós precisamos tomar uma decisão eu não posso deixar você sair daqui nessa noite vazio eu não posso deixar você sair daqui da mesma forma que você entrou você precisa tomar uma decisão e o momento é agora teremos música você vai ouvir uma música e eu quero que você pense em tudo que você ouviu e baseado no que você ouviu eu quero que você tome uma decisão não para mim mas uma decisão com Deus de dedicar mais tempo e esforço para cuidar da sua saúde de dedicar mais tempo e esforço na busca de conhecimento para saber o que você precisa fazer para não cair nas armadilhas que estão sendo apresentadas para cada um de nós a cada dia hoje é o tempo agora é o momento é hora de você tomar uma decisão que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe